Estamos de volta aqui com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, estamos tratando do assunto muito bacana no sentido de informação, né gente? Que é sobre a TPM, tudo que você precisa saber, como saber lidar com esse assunto, você sabe? Porque nós estamos aqui aprendendo muito, muitas informações. Está sendo passada aqui pela doutora Regiane, que é ginecologista, é mestre no assunto. Vocês já puderam ouvir aí o currículo da mulher. Então vocês sabem aí que aqui a gente só traz pessoas top aqui, de gabarito mesmo, né doutora? E assim doutora, eu queria que a senhora, agora voltando, o bloco falasse sobre o mecanismo, né? Como que é? Como que funciona? O mecanismo relacionado que explica, pelo menos em parte a TPM, que existem muitos mecanismos intrínsecos que ainda não estão totalmente esclarecidos. Mas o que se tem é que a flutuação hormonal que ocorre durante o ciclo menstrual é responsável pelo esse síndrome, né? Essa série de sintomas relacionados à TPM, tá? Então é mais ou menos assim. Durante o período menstrual, a mulher está logo no primeiro dia, os estrogênios e progesteronas estão altos, estão crescendo, que é a primeira fase do ciclo. O hormônio está tudo direitinho, em níveis excelentes. E quando se aproxima, próximo da menstruação, quando vai se aproximando a próxima menstruação, esses níveis vão caindo gradativamente. Até que eles ficam no nível muito baixos e acaba alterando a modulação de neurotransmissores que tem um destaque, principalmente a serotonina. Então, o hormônio, estrogênio e progesterona, eles modulam a produção de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. E como eles estão baixos, automaticamente a serotonina também está baixa. Isso já tem vários ensaios e estudos que mostram que a serotonina está baixa nesse período. Por isso que ela sente sintomas como choro fácil, labilidade emocional, sintomas depressivos, elas têm um pessimismo exagerado, tá? Aquela irritabilidade. Síndrome de coitadinha. Exatamente. Ninguém pode falar nada, que já chora. O mundo está contra mim. Está todo mundo contra mim. Exatamente. E isso justifica também aquela irritabilidade, né? Que às vezes ela mesmo percebe que em outras situações aquele episódio não atrapalha em nada. E nesse período não pode cair uma colherzinha no chão, que aquilo já irrita, já quebra tudo. Enfim. Então, isso está muito relacionado com as questões de neurotransmissores que controlam isso. Então, é muito interessante. Eu estou aqui sorrindo, gente. Mas é porque também tem uns meninos que estão ali, que eles estavam super interessados nesse assunto. Porque, assim, todo homem é cercado ali por mulheres, né? Sejam mães, sejam irmãos, esposos, né? Então, eles... Meu Deus do céu! Quer dizer que a gente vai tratar hoje de TPM. Eu quero saber mesmo como que é isso, né? Mas é muito importante o homem também ter esse conhecimento. Porque ele já vai conseguir justamente entender, vai minimizar conflitos e vai tentar viabilizar uma melhora também, né? Ou dar uma dica, ou dicas, olha, evitar o chocolate nesse período, cafeína, muito sódio, muito industrializado, faz uma atividade física. Então, ele já pode ajudar que essas coisas, dentre outras, já consegue dar uma melhora nos sintomas, né? A gente vai ver. E, doutora, assim, a senhora, no primeiro bloco, falou sobre variações leve, moderada, grave. Então, agora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão, porque eu fiquei bem pensativa sobre essas variações, né? Principalmente essa mais grave da TPM. Muito bem. Existem variações conforme a intensidade, né? E o número de sintomas, né? Sintomas de 1 a 3 é considerado leve, por exemplo, né? Uma TPM leve, uma síndrome pré-menstrual leve. De 3 a 5, já moderada, né? Agora, acima disso, já pode ser considerado uma TPM grave. Ou seja, a mulher, ela tem enxaqueca, dor na mama, que é a mastalgia, dor abdominal, ela tem uma irritabilidade, ela tem uma dor nos membros inferiores. Então, isso já é considerado um sintoma, uma TPM grave, né? Que precisa, sim, de uma atenção bem mais individualizada. E existe ainda uma chamada, um transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma classe mais grave ainda. E essa, a mulher costuma ter uns transtornos psíquicos muito exacerbados, uma irritabilidade, ela descreve como uma vontade, um nervos à flor da pele, uma vontade de, sei lá, de esganar alguém. Eu já ia falando que ela ia matar alguém. Ela diz isso, ai, se deixar eu mato alguém. Exatamente, elas falam isso. Então, é uma situação grave que, se não for tratado, e esse tratamento dessa subclasse mais grave, que está em torno aí de uns 2% a 3% ou até 8% de mulheres podem apresentar, ela precisa de uma abordagem mais imediata para evitar mesmo problemas maiores, tipo acidentes, tipo até homicídios tem relacionado, essa parte mais grave. Ela precisa, além do ginecologista, ela precisa de um profissional como o psiquiatra para entrar com medicações antidepressivas, ansiolíticas, assim, que já tentem acalmá-la, né, para ela tratar de uma maneira mais assertiva. Então, vale a pena ficar atento que não é besteira, e às vezes tem essa fase grave que ela vai precisar de uma ajuda, porque pode ser, pode se envolver em conflitos graves, que depois é muito chato de, por exemplo, acidente de carro, acidentes, conflitos em trabalho, demissões, né, enfim, coisas assim que podem depois ela, depois que passa dessa síndrome, eu digo assim, a síndrome vai passar, mas a tua palavra, a tua ação, essa não passa, então você precisa estar atento a isso, né, o que você brigou com o chefe, fez não sei o que, você parou do marido e brigou, e aí depois que passa você, epa, por que eu fiz isso? Porque você estava sobre aquele efeito da síndrome. Então, isso precisa ser tratado, e que graças a Deus tem tratamento que podem minimizar, podem evitar, e você poderia ter evitado muito problema. É verdade. E doutora, assim, qual que é o impacto, né, de tudo isso que a gente está falando, mas em relação, assim, à mulher com TPM, na sociedade, no trabalho, no local de trabalho, porque a gente sempre procura compreender, né, todo esse ciclo, né, e qual que seria esse impacto? O impacto, ele tem vários impactos, os principais é a diminuição da produtividade no trabalho, uma dificuldade de concentração, um cansaço extremo, uma fadiga, que atrapalha até tarefas simples do dia a dia dessa mulher, e isso pode acarretar danos para ela, né, além da irritabilidade, de conflitos interpessoais com colegas de trabalho, que é comum nessa fase, e também com chefes, que podem ocasionar também demissões, né, e ocasionar diminuição mesmo da sua produtividade, né, do seu ganho ali no seu trabalho. Então, é difícil, e precisa ser alertado, tanto até para as equipes que trabalham com RH, para tentar ter atividades que vão minimizar esse estresse, principalmente nesse período. Mas para tudo tem um jeito, viu? Daqui a pouco a gente vai descobrir todas essas fórmulas aí, não fique triste aí, né, porque aí às vezes tem mulher aí que já pode, meu Deus, pronto, minha vida acabou, não tem jeito, né? Exatamente, mas a gente vai ver que tem, eu já citei algumas dicas, né, em relação à alimentação, mas tem o exercício físico, tem algumas suplementações, que eu vou falar um pouquinho mais profundo daqui a pouco, tem muita coisa que pode fazer e que melhora de fato. Ótimo. E assim, é uma pergunta interessante de telespectador, qual que é a idade? Tem uma idade específica para início dessa TPM? Ela pode começar desde as primeiras menstruações, sendo que é comum vir geralmente mais leves e no decorrer da idade vai prolongando, intensificando os sintomas a mais, né? Mas ela pode ser desde a adolescência até lá próximo do climatério, que é a fase mais no final ali do período reprodutivo, próximo da menopausa. Então, não tem uma idade, só que é importante que às vezes começa sutilmente, aí às vezes só tem um sintoma, ah, é uma dona mama, tranquilo, ah, é uma enxaqueca, ah, é uma irritação leve, mas eu consigo lidar. Só que com o passar do tempo, eles podem, é comum que eles aumentem e se exercebam. E aí precisa, já começou alguma coisa, fica atenta e tenta agir para não exercebar e não aumentar os sintomas. E assim, a senhora começou e falou de climatério e tal, existe relação da TPM com a menopausa? Se existe, então fala para a gente um pouquinho sobre essa questão. O que que se observa? Que as mulheres que têm TPM, atenção premenstrual, com o passar do tempo, elas vão aumentando o sintoma. E próximo da menopausa, elas aumentam esse sintoma, piorando aqueles sintomas que iam ocorrer só na menopausa. Então, se ela já tinha irritabilidade, quando chega próximo da menopausa, isso aumenta. Se ela já tinha sintomas depressivos, gelabilidade emocional, isso vai piorar, porque na menopausa os hormônios aí que vão cair mesmo, aí que vão diminuir mesmo, e aí que vai fazer toda aquela diminuição ali na modulação de serotonina. Então, a tendência é, essa mulher que já sofre, ela tem uma piora se ela não for tratada, se ela não for orientada, se ela não tiver uma mudança geral em todo o estilo de vida, ou muitas das vezes medicada adequadamente. Ela me deixou curiosa agora. Tem muitas mulheres que procuram por esse tipo de atendimento específico, assim, para a TPM? Ou é como nós discutimos no início, que ainda é algo que, ou é estigmatizado, ou é sempre tratado com muita brincadeira, e não levado a sério? Como que é isso lá no seu dia a dia? Assim, infelizmente, elas não conseguem procurar, elas não procuram direto. Geralmente, elas procuram para uma rotina, e durante a anamnese, você pergunta. Aí, ela, ai, eu lembro, nossa, eu fico assim, eu fico irritada. Mas é difícil a própria pessoa se perceber. Agora, o que que acontece? As mães que têm TPM, eu observo que elas já conseguem levar as filhas, porque elas, olha, doutora, eu tinha muito isso, e agora eu estou percebendo que ela tem. Mas existe uma dificuldade da pessoa ir lá só exclusivamente pela TPM, que não era para ser assim. Era para a pessoa observar e valorizar aquele sintoma e dizer, poxa, eu estou com esse sintoma, eu não quero ficar assim, porque isso me deixa para baixo, eu não produzo cinco dias da minha vida, eu brigo com meu marido, eu brigo com minha filha, eu brigo com o cachorro, até o latido me incomoda. Então, elas acabam negligenciando muitas das vezes isso. Muitas das vezes vão quando está um pouco já na menor pausa, que aí está extremo, aí já está ali, porque já não está dormindo direito, porque um dos sintomas é uma insônia ou uma hipersonia. Como eu falei, são 150 sintomas que vão... Então, é sintomas de labilidade emocional, que são os mais comuns, dor na mama, mas também tem alterações, às vezes, intestinais, às vezes tem dor nos membros inferiores, dor no corpo, cefaleca, dor de cabeça, tá? Então, tem vários sintomas relacionados. Então, às vezes, as mulheres não sabem isso e não se percebem, tá? Mas, a gente na anamnese, que já é obrigatório perguntar, você sente alguma alteração? Ah, eu sinto. Aí sim, a gente já tem que fazer uma avaliação abordando prevenção de piora desses sintomas. E, às vezes, ela, como você mesmo falou, ela não se percebe, né? E aí, quando você dá aquele clique, aquele alerta, ela passa a lembrar ou, a partir dali, ela passa a observar sobre essas questões naquele determinado período, né? E isso é uma coisa muito importante, sabe por quê? Porque, como muita gente usa com o termo pejorativo, né? Ah, tá de TPM, tá de ME. Só que não sabe que isso, que é uma coisa séria e que a mulher não tá ali porque ela quer, ela não tá irritada porque ela quer. Ela tá porque ela tá sofrendo aquelas modulações ali, entendeu? Então, se todo mundo entendesse isso, ia olhar com outros olhos e ia dar a devida atenção. A senhora falou aí sobre as mães, né? Que já começam aí, quando elas descobrem, já começam a ficar atentas pras filhas, mas o que elas podem mais fazer pra ajudar essas filhas, né? No seu dia a dia em relação à TPM? Ok. Existem várias coisas que podem ser feitas. Uma das coisas bem básicas é já o cuidado com a alimentação da família, né? Então, evitar aqueles excessos de açúcares, carboidratos simples, porque isso vai alterar, né? A sintomatologia. Evitar alimentos ricos em sódios, como embutidos, enlatados, né? Que tem muito sódio. Isso piora os sintomas de retenção de líquido, que é comum na TPM, né? Evitar o excesso de cafeína e estimular esse adolescente a praticar uma atividade física. Que a atividade física, ela tem um grande poder no aumento da serotonina. Então, nesse período, se a mulher, ela já faz, ela já mantém uma rotina de atividade física, ela consegue deixar ali a serotonina em alta, a própria serotonina tem um poder já de inibir aquele excesso de hormônio do ovário, aquele sobe e desce, ela já consegue dar uma estabilizada ali. E isso já vai minimizar e muito, evitando assim, até tomar remédio, até algumas outras coisas. Tá? Então, isso seria uma coisa que a mãe podia fazer. E a outra é levar pra um profissional que explique e veja se precisa de alguma suplementação que também pode ajudar, checar ali a vitamina D, magnésio, essas coisas aqui, tudo isso vai ajudar essa adolescente. Então, ela tem várias coisas que pode fazer. O que não pode é achar que é a chatice da adolescente, que muitas das vezes é confundido. Ah, ficou na adolescente e tá com chatice, tá com frescura. E aí não é, a menina tá sofrendo, brigando com aqueles hormônios que sobe e desce que ela não tava acostumada. Geralmente, assim, as adolescentes, elas se isolam, né? E se isolam, que é um dos sintomas isolamento social. E o isolamento social, a habilidade emocional, insônia, hipersonia. Então, são vários sintomas, né? São os 150, como eu falei. Esses são os mais comuns. E um deles é o isolamento social. Certo. Gente, olha só como passa rápido esse bate-bapo com a doutora Regina maravilhoso. Porque a gente já tá encerrando aqui o segundo bloco e não saiam daí que já já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Gente, se você precisa comprar aquele presente, aquele brinquedo, passa lá na Rehap que fica no Shopping Patimarabá, no piso L2. Lá tem uma variedade de brinquedos assim pra todas as idades. Dá uma passadinha lá na Rehap que você com certeza não vai se arrepender. Passa na Rehap. Música 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 Música